Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tvzins, estamos de volta com Tzins 4 com a série Not So Very e no episódio anterior a Evie passou a noite na casa das amigas, ela tava passando por uma fase pra vocês entenderem tudo, assistam o episódio passado, tá? Se você não assistiu, assista que eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo se o YouTube não manda notificações pra vocês, eu irei mudar através delas, tá? e ativem o sininho porque é muito importante então meus amores, a Evie voltou com a cara mais lavada do mundo pra casa, gente olha essa cara de... não tô nem aí literalmente não estou nem aí deixa eu até tirar uma foto opa, opa, a gente tava vendo os órgãos dela aqui peraí, cadê? ó, olha isso, gente tirei uma foto calma, deixa eu posicionar direito pra gente tirar uma foto eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo nem tirar uma foto, gente pelo amor de Deus então aqui, dou zoom aê agora sim, a gente tirou a foto ela voltou pra casa exatamente 7 horas da manhã porque ela tem que ir pra escola, né, gente e... a Chloe tá sabendo que ela não... óbvio, né tá sabendo que ela não passou a noite em casa tanto a Chloe, quanto o Drake, quanto a irmãzinha dela então, a Chloe vai puni-la por isso, tá ela vai entrar aqui, a Chloe já vai dar um xingo peraí, peraí o que a gente pode falar pra ela? não sei nem eu maldoso ah, não sei se maldoso, né, gente mas também a gente não pode vir aqui tipo, ah, que legal que você passou a noite fora e nem avisou a gente tá ela é uma adolescente, ela não pode fazer isso não tem o que falar, gente não tem o que falar só vamos punir, tá ah, ela teve promoção, eu acho eu nem vi, nem vi, gente vou deixar ela entrar em casa e a Chloe vai vir aqui e vai puni-la, tá ela vai ficar de castigo gente melhor do que a gente brigar, né é por de castigo, bem melhor não gente gente, ela vai castigar por ser maldosa, hein aí, filha você vai ser castigada sem TV calma aí, vamos escolher um castigo não sei porque que eu tô feliz ó, sem TV sem computador sem ser de casa sem amigos sem telefone sem música e sem brinquedos eu acho que eu vou punir ela pra não sair de casa caso ela queira ir na casa das amigas dela de novo ela não vai poder ir por quê? porque ela está punida ela está de castigo e com razão, né, gente então sem sair eu não consigo escolher dois não sei não então sem sair de casa está punida e vai fazer a lição de casa deixa eu colocar aqui pra ela fazer a lição eu não sei se eu consigo mesmo pedir com com a Chloe ajudar ó, perguntar sobre a fase porque é essa fase aí que que pegou a menina ah, eu acho que eu consigo acho que eu consigo de novo, gente peraí eu já coloquei pra ela não sair de casa e agora eu vou colocar deixa eu ver sem celular porque sem amigos ó, já está assim ó compassiva tá, ela está com um nível bom de de empatia, eu acho depois a gente vai ver sem telefone não, acho que sem sem TV sem computador ela não mexe muito no celular, gente o que que eu posso tirar aqui? não sei nossa, e agora? sem computador sem computador ah, eu não consigo porque eu já tinha punido ah, eu queria colocar mais um ah, tá tinha marcado sem telefone burro pronto 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 tá punida deixa eu ver ai, se ela não pode sair de casa ela não pode ir pra escola faz todo sentido ou pra escola pode acho que não pode sair de casa pra ficar zoando por aí, né mas ir pra escola e pro trabalho pode então vamos fazer a lição de casa Eve Eve não pode ser levada pelos impulsos ela foi levada pelo impulso passou a noite embora não avisou pra ninguém caramba então agora ela vai fazer a lição de casa ela já é uma aluna nota 8 ela é uma boa pessoa só que ela tava passando por uma fase rebelde da vida dela só que passando por isso, gente você é punido e ela foi punida e a empatia dela até melhorou pra você ver como nós temos que colocar de castigo então eu vou acelerar pra ela terminar uh, já vai ir pra escola, né minha filha tá triste não ela tá nervosa, gente vai pra escola você também tem que ir pra escola cancelar isso daqui vai, filha pra escola você pode ir coloca a lição aqui boa aula eu vou colocar aqui pra as duas estudarem duro boa aula ó ela não falou nada dela ir pra escola realmente ir pra escola ela pode tá tá certo, né então vamos estudar duro e deixa eu ver que nível de carreira que a Chloe tá aqui nível 7 ainda, tá mas ela já estudou adversários já deu tudo certo e daqui 5 horas ela vai pro trabalho e isso tá ela em casa caramba ela e os gatinhos, né então vamos limpar aqui olha essa privada, gente pelo amor de Deus vamos limpar dá até pra vomitar ali literalmente por causa do cheiro e da e da sujeira, né que nojo vamos encher o pote aqui dos gatinhos deixa eu ver se tem roupa pra lavar aqui não tem até o presente momento deixa eu subir ah, aqui também não, gente não tem ah, eu tenho que arrumar esse quarto aqui que é da Hayley, né e o quarto da Eve não tem nem o negócio pra gente colocar roupa suja então nem vou colocar nem vou colocar porque senão vai ter muita roupa pra gente lavar quando ela chegar em casa eu quero que ela suba e eu vou tentar fazer a lição de casa no quarto dela pra gente aproveitar o quarto dela porque a gente não tá aproveitando, né e nós temos que aproveitar também então ela já limpou ali vamos tá brava, hein, a Chloe ai, a Chloe é maravilhosa, gente pelo amor de Deus deixa eu ver você tem uma reputação positiva e tanto todo mundo vai adorar seus arranjos florais e paisagismos você já pensou em seguir a carreira de jardineira? estamos prontos para explorar seu dedo verde e impulsionar sua carreira como cortadora de folhas nível 4 bacana, não é? claro que não claro que não já tenho meu emprego tô no nível 7, imagina parece que eu vou trocar meu emprego assim, né, gente tá, eu já coloquei ali agora vamos esperar a Chloe voltar da escola, né pra gente cuidar dela a Ivy já voltou da escola agora eu vou colocar pra ela subir e ir diretamente pro quarto dela eu acho que tinha que ter um castigo assim e não sair do seu quarto mas não tem, né eu vou trazê-la pra cá pra gente fazer a lição de casa aqui em cima mesmo eu não sei se eu consigo fazer o projeto escolar aqui em cima mas eu acho que não tem tanto espaço assim mas nós vamos subir que lerdeza isso, subimos agora eu vou colocar pra ela fazer a lição de casa eu espero que ela sente ali tô torcendo pra que isso aconteça porque eu quero aproveitar o máximo o quarto ah, mas ela vai fazer aqui então não tem problema então ela vai ficar fazendo a lição de casa depois a gente pode escrever um pouco no diário e eu tenho que ver se eu consigo colocar esse projeto escolar aqui acho que não, hein é muito grande acho que não não dá eu tenho que colocar lá na parte de baixo então eu vou colocar aqui e depois ela desce e faz o trabalho escolar também cadê? trabalhar começar a trabalhar cuidadosamente, né vou acelerar porque eu quero que ela termine e você, filha você também ixi, ela tá tensa demais pra fazer isso e tá com sono também tadinha então vem dormir, meu amor vamos dormir descansar e você vai terminar essa lição ela já tem que ir pro trabalho para, para vai pro trabalho vai pro trabalho, filha e eu já vou colocar pra ela trabalhar duro deixa eu dar uma olhada aqui nossa ah não, não é aqui não tá excelente aqui espero que ela ganhe uma promoção hoje vou colocar pra ela trabalhar duro tá deixa eu acelerar aqui dá até pra gente tagarelar com o chefe de tão confiante que ela tá lá acho que ela pode ficar falando com o chefe desse jeito, gente só que não, né então é isso meus amores a Chloe foi trabalhar daqui a pouco ela chega daqui a pouco nove horas da noite vai demorar um pouco nossa, a Chloe foi pro trabalho eu nem coloquei pra ela trabalhar duro gente esqueci esqueci completamente de fazer isso mas então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo até amanhã tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti